O conceito que a gente vai voltar agora A gente já falou um pouco disso naquele outro vídeo do Tarayana etc e tal É sobre essa grande divisão de dois pedaços da laranja Certo? O pedaço da laranja aqui seca e diminui a tua força E o pedaço da laranja aqui umedece e que é gentil Ok? Então muita atenção que esse conceito é novo agora A gente tem uma forma de ver o Agni como dois setores O setor interno gástrico e o setor das extremidades Ok? Que a gente poderia chamar de pele Isso é só uma das formas de ver, existem várias Então no período em que está muito quente O nosso fogo interno, o nosso Agni, ele sai da caldeira E fica nas beiradas assim tipo Procurando dar uma refrescada Ok? Então nesse período Que é o período de extração O Adana Kala E vejam que eu não estou falando aqui do Tarayana Para não ter aquela confusão etc Que a gente estava conversando antes Do Bisma e etc No período do Adana Kala O nosso corpo, ele está sendo tostado Torrado Por Surya Surya é um Clura Graha Ele está fazendo com que o nosso corpo perca plasma Perca plasma Ok? Então esse período Não importa qual mês é etc E tal O que que acontece? O teu Agni, ele sai da tua barriga E vai para a tua pele Fazendo com que você transpire bastante Etc e tal No sentido de fazer com que a tua temperatura Fique o mais fresca possível Porque quando o Agni vai para a caldeira Para o Jatar Agni Nossa temperatura do corpo aumenta Ok? Então no pedaço da laranja Quente O nosso corpo perde plasma Ele resseca E ele perde potência Ok? Está claro isso? Isso se chama Adana Kala Que é o período de extração Câmbio? Alguma dúvida até aqui? Alguém quer fazer algum comentário? O que que significa isso? Repetir o que? Tá, então Eu vou continuar Para você ver se Com a outra parte da laranja Faz mais sentido, tá? Então esse período A pronúncia certa é Adana Os dois A's desse Adana São longos Ok? Esse Adana Na verdade É Os dois A's são longos Ele é o período Onde A gente fica sem fome Sem tanta fome Porque o Agni Sai da barriga E vai para a beirada O período contrário Que é o período do Vissarga É o período Onde o frio Empurra a pele A pele Contrai os poros Para não perder calor E o Agni Corre de novo Para a caldeira Do Jataragni Para esquentar A beirada E fazer frente Com o frio De fora Ok? Então esse período A gente poderia chamar De período frio E o período Do Adana Kala A gente poderia chamar De período quente Ok? Ushna E Chita Quente e frio Lembra daqueles 20 Gunas Que a gente falou A Guna Chefe do Surya Era Ushna Quente E a Guna Chefe do Do Chandra Era Chita Fresco Ok? Então a ideia Do Ayurveda É muito simples Tem um período Do ano Em que o nosso corpo Está estressado Pelo calor E quando ele está Estressado pelo calor O Agni Precisa baixar A lenha Baixar o fogo Para que a gente Não torre De dentro para fora Ok? Tem que baixar A temperatura Do aquecedor Da sauna E etc E tem um outro período Que a gente precisa Aumentar a temperatura Do aquecedor Do Agni Para fazer frente Ao frio Que está do lado De fora Ok? Porque os poros Os esrotas Se fecham E etc E esse processo Faz com que o Agni Ele fique apertadinho De novo Dentro do Jataragne Onde ele consegue Esquentar o corpo Como um todo Ok? Até aqui tudo bem? Essa é a parte tranquila Sem o menor problema Nem um pouco polêmica Pode falar Pode falar Então Tudo bem Vamos pegar aqui O nosso status 2018 Estou mostrando aqui Para o pessoal do Youtube E para vocês também Esse livro Que acabou de chegar Da Índia Com a Aratna Que é o Ashtanga Sangraha Que é a versão Estendida do Ashtanga Hridaya Então teoricamente Atenção para essa parte É importante Teoricamente No que é O chamado de verão O pita da natureza Deveria aumentar Ok? No que é chamado De inverno Principalmente a parte De vento O vata da natureza Deveria agravar Quando o seco Fica muito intenso O vata agrava Quando o quente Fica muito intenso O pita agrava Ok? E quando o úmido Derrete O kafa agrava Que é a noção Que no Ayurveda Existe um ritmo Natural De agravamento E pacificação De vata pita e kafa Na natureza Isso é evidente Para a população Como um todo Isso é um ponto Importante Que faz com que O Ayurveda Deva ser seguido Muito mais Para as estações Do que exatamente Para a sua prakrit A prakrit Ele é um elemento Secundário Na pondeiração Do que você vai comer Etc E tal Em relação ao clima Via de regra Ok? Então a outra pessoa Estava me perguntando Lá no whatsapp Ah, mas como é que eu vou saber Da minha alimentação Etc E tal Se eu não sei Minha prakrit Eu falo para as pessoas No geral Olha Mesmo que teu agne Já esteja bom E etc Que todo esse Nosso módulo Do Ayurveda Aqui Depois de aprender Sobre agne A gente aprende Sobre o rito Sobre essa ideia Que um período do ano Você com a tua Constituição x, y, z Não importa Vai ter uma alimentação De acordo com aquela estação Você vai se vestir De acordo com aquela estação Você conhece Alguém Que no verão Se veste Exatamente Sempre da mesma forma Como no inverno A não ser que seja Uma pessoa que trabalha Como recepcionista De um hotel Etc E tal É natural A ideia de que a gente Muda a nossa forma De se vestir Ao longo do ano Alguém discorda? Então o conceito De rito chara Do Ayurveda Envolve como você Se veste Na sua pele Ao longo do ano Como você se veste Na tua barriga No teu sistema digestivo Ao longo do ano E como você se veste Na sua casa E nas atividades físicas Que você faz Ao longo do ano A gente tem Esses três setores Ok? O que você come O que você faz E como você se veste Isso no Ayurveda É o ponto de descrever No inverno Você tem que botar Tapete no chão No verão Você tem que andar De pé descalço Tem várias coisas Nesse sentido Ok? Mas o que eu quero Reforçar com vocês Aqui agora É o seguinte Cada lugar Vai manifestar Esses dois períodos De Adana E Vissarga De formas distintas Porém No Ayurveda Sempre O período de Adana Ele vai tirar A força do sistema E o período de Vissarga Por ser Sálmia Por ser gentil Ele vai restituir O plasma no sistema Que nem eu pegando agora Essa água Para tomar aqui Porque Não só Está falando Mas o meu café da manhã Foi muito Ruxa Então se eu não tomo Essa água O corpo começa a sofrer Certo? Eu não estou perguntando Se você gosta de verão Ou não Eu estou perguntando A você o seguinte Parece fazer sentido Que no verão Você tende a perder Mais líquido Do que no inverno Parece fazer sentido Se você gosta disso Ou não É uma outra questão Ok? Mas a ideia principal é Nos textos clássicos De Ayurveda Inclusive nosso querido Ashtanga Sangrar Aqui Ok? Que é onde isso tem A descrição certinha Vão haver Sinais específicos De cada uma Das estações Ok? E cada uma Dessas sinais Específicos Dessa estação Vão estar relacionados A um contexto Aonde esse livro Foi escrito E não necessariamente 100% válido Para o que a gente Vive no Brasil Em 2018 2019 Ou qualquer coisa Que seja Por exemplo Esse ano Quando o Pita Não está gravando O que está fazendo? Está fazendo com que O Vata acumule Antes da hora E fazendo com que O outono De 2019 Seja um outono Que vai arrebentar Um monte de Vata Porque o Pita Não acumulou No verão Quando não deveria acontecer E nesse sentido Isso é chamado De um dosha A natureza Está perturbada Uma das coisas Que acontece lá No livro do Tcharak Que ele fala Que é interessantíssimo É quando a natureza Não agrava as estações Adequadamente As pessoas Ficam muito doentes Porque a natureza Ela é um sistema De regulação Da saúde Das pessoas Ok Então Esse período Do Adana Kala Ele é considerado Agneia Porque ele vem Com calor E o período Do E gera Ressecamento E gera Perda de força E o período Do Vissarga É um período Considerado Sálmia Que é nutritivo Que é gentil Que é regenerador Ok Desde aí A gente já tem Uma questão importante Sobre a natureza A natureza Do O período Do Adana Kala É Agneia Você poderia usar A palavra Cura também Dado que você estuda De outros Ela é Quente E ela Resseca Ela destrói O sistema Então a gente Na nossa cultura Ocidental Tem a ideia De que quando chega O verão Tem que fazer Academia Alucinado Certo E isso Acontece Com que Fique todo mundo Com infecção Etc E tal Ali no carnaval Então que a galera Sai bebendo álcool A torta e a direito Uma das coisas Que o Ayurveda Fala é Quando está muito quente Você não pode tomar álcool Porque o álcool Desidrata o sistema E o calor Já está te desidratando E é por isso Que as pessoas Têm tanto problema Depois do carnaval Depois do ano novo E etc Ok Então no Ayurveda O período De você tomar álcool Via de regra É no inverno Se é que você Toma álcool Ok Mas no verão Não é uma época Onde você deve fazer Muita atividade física Não deve ser uma época Onde você Toma muita cerveja E come comida pesada Que é o que a galera Faz aqui Em Uba Chuba Vem Pega o carro Fica tostando na praia Come churrasco E toma caipirinha E pronto Não tem saúde Que aguenta Uma hecatombe dessa Ok Então Pode falar Então Depende Porque a oleação Ele é um aspecto Que por mais Que ele lubrifique O sistema O que tende a ser bom Ela também tende A aumentar A temperatura do corpo Então tem que ver Como você vai fazer Essa oleação Qual o horário Que você vai fazer A oleação Com que óleo Você vai fazer Certo Então Essa descrição O que eu quero focar Com elas É o seguinte Toma muito cuidado Quando você for ler Essas descrições clássicas Eu mandei um monte De coisa pra vocês Nos pdf Porque no geral A conta não fecha A conta não fecha Porque um Ela é escrita Pro hemisfério norte E a gente tá No hemisfério sul Então por definição As coisas já se invertem Dois Nem tudo O que é De estação Quente Num lugar É a mesma coisa Do que outra Então eu gostaria Que vocês anotassem Algumas coisas Dois pontos Ok A gente tá fazendo Uma convenção aqui Se vocês quiserem Seguir vocês seguem Se vocês quiserem Criar de vocês Desde que funcione Tá ótimo Ok A gente vai ter Três tipos de quente E três tipos de frio Ok Então o quente Do tipo A Ele vai ser chamado Um quente E seco O quente Do tipo B Ele vai ser chamado Um quente Úmido O quente Do tipo C Vai ser chamado Um quente Com vento Ok A gente pode chamar Do tipo A Como verão Grishma O B Das monções Varsha E O C Do outono Charad Ok Então o que eu quero Que vocês foquem É a percepção De que existem Três tipos de quente Um quente seco Um quente úmido E um quente ventoso Certo E a gente vai ter Três tipos de frio Ok Um frio seco Um frio úmido E um frio derretido Ai o Vida Tão divertido Ai o Vida Então o frio seco É o que vem Depois do outono Certo Que é o frio Chamado início do inverno Que é o remanta O frio úmido É o que é o inverno Que a neve já está instalada É o xixira E o frio derretido É a primavera É o vasanta Ok Por enquanto vocês não precisam Necessariamente Assim Ter que gravar Os nomes em sânsito Etc Foca nesse sistema Um quente seco Um quente úmido Um quente ventoso Um frio seco Um frio úmido Um frio derretido Ok E com isso Procurar estudar Quais são os climas Que você tem Em São Paulo Na Irlanda Em Campo Grande Em Curitiba Ou qualquer coisa Que seja Certo E atenção O frio que a gente Está falando aqui Para ser considerado frio A tua pele Não basta ser suficiente Para te proteger Você tem que botar Um casaco pesado Frio que a gente Está falando aqui Você corre o risco De morrer de frio Calor A gente está falando Calor aqui Que você corre o risco De morrer de calor Ok Porque em alguns lugares Eles vão chegar A ter primavera E outono Não vão ter verão Outros vão chegar Ter primavera E outono Mas não vão ter inverno Por exemplo Na Bahia Não vai ter inverno No Ushuaia Não vai ter verão Dentro dessa classificação Que a gente está falando Ok O verão Quando a gente está falando aqui É um calor de te matar O inverno Quando a gente está falando aqui É um calor de te matar Rio de Janeiro Não tem inverno Dessa forma Como a gente está classificando aqui Inverno A gente está falando Meio que baixo de 10 Verão A gente está falando Acima de 35 Entendeu Por que? Porque o corpo humano Fisiologicamente Responde a essas temperaturas De uma maneira meio universal Você pode dizer Que uma pessoa que mora no trópico Tem mais tendência A conseguir resistir o calor Do que uma pessoa que mora No Ushuaia Etc Verdade Mas mesmo assim O corpo humano Tem uma zona limítrofe De funcionamento E abaixo dos 15 Acima dos 32 35 O corpo humano Já sofre pra cacete Ok Então Essa é uma proposta Que não é de acordo Com o que está escrito Exatamente no livro clássico Ainda que ela seja inspirada Nos princípios Que estão no livro clássico Ok Colocando isso Pro mundo Que faz sentido Pra gente Hoje em dia Pelo menos Que faz sentido Pra mim Hoje em dia Se não fizer sentido Pra você Essa classificação Não tem problema Você fica à vontade Como eu já disse No outro vídeo De seguir a versão tradicional Mas a princípio A versão tradicional Pra mim Eu olho e falo Isso não faz sentido Como regra Só faz sentido Como princípio Vamos aos comentários Por favor Partiu pra próxima turma? Escreve pra Cursosayorveda Arroba de e-mail .com Que a gente se fala Por lá Namastê .com